Olá amigos do YouTube, bem vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou o Amaury Jr. E essa aqui é a parte final do nosso gameplay detonado de Half-Life 2, episódio 2. Jogado no Steam com o controle pro do Switch e mira por giroscópio. A gente vai pra parte final já se encaminhando aí pros eventos que finalizam a saga do Gordon Freeman. Aí você vai entender porque da revolta de muita gente com a Valve que até hoje não lançou uma continuação pra esse. Esse aqui pra mim é o melhor FPS já feito na história da indústria de games. Então você vai entender porque a galera tá pé da vida com a Valve. Porque que muita gente cobra há mais de 10 anos a continuação pra esse game aqui. O jogo foi lançado em 2007. Esse aqui. Half-Life 2 mesmo foi lançado em 2004. Aí o Half-Life 2 episódio 1 foi lançado em 2006. E o Half-Life 2 episódio 2 foi lançado em 2007. Então tem 13 anos que a galera espera por uma continuação. E até hoje a Valve ela tem se recusado a terminar essa história que é clichê. Até nos tempos de hoje, mesmo hoje, 2020, já é uma história clichê. Mas é muito bem contada, muito bem elaborada e tem muitas nuances. Pra você ter uma ideia, o jogo, o lore do jogo, a mitologia é gigantesca. Se você procurar na internet, tem filmes inteiros feitos por fãs. Tanto do primeiro Half-Life, do Black Mesa, dos eventos do Black Mesa, quanto do Half-Life 2. Tem muito filme bacana, muito bem produzido. Tem uns que dá pra passar por filme oficial de tão bem feito que é. Não são longas metragens, são curtas, são curtos, curta metragens, 10, 15 minutos, mas vale muito a pena. Eu recomendo que você dê uma olhada no Google, lá pelo YouTube, pra você colocar. Pra você ver como que os caras, a influência que Half-Life teve na vida de muita gente, a ponto de pessoas inteiras, equipes inteiras, a fazerem filme não oficial sobre a história do Gordon Freeman. E o jogo também, ele conversa com uma outra franquia também criada pela Valve. Na verdade foi criada por um grupo de alunos de formatura numa universidade que eu esqueci o nome. e a Valve gostou tanto que transformou numa franquia, comprou os caras lá, o projeto dos caras, e colocou os caras pra trabalharem no jogo, transformando aí numa franquia, que é a série Portal. Half-Life e Portal conversam entre si de uma forma muito, muito bem elaborada. Tanto que aqui no Half-Life 2, no vídeo anterior, no episódio 2, a gente viu que eles encontraram um navio que se chama Borealis, cheio de tecnologia alienígena, armas de alta tecnologia, enfim. E no navio, tá lá o símbolo da Aperture Science, que é a empresa que desenvolveu arma de portal que deu origem ao jogo Portal 1 e Portal 2. Então, você vê. E lá no Portal 2, tem uma sala lá escondida, que tá um porto, uma dock, uma doca. Uma área onde o navio estava. E tem lá, numa das boias penduradas na parede, tá escrito lá Borealis. Quer dizer, dando a entender que o navio saiu dali. Então, os jogos se conversam, se passam basicamente no mesmo universo. No próprio Portal, a GLaDOS, que é o robô lá que interage com a personagem principal, ele... Ela fala que não tem nada lá fora. Quando você consegue... É... Não vou dar spoiler da história, mas não tem nada lá fora e tal, se referindo aos eventos de Half-Life. Como se os Combines alienígenas tivessem destruído tudo lá em cima e tal. Que é como aconteceu aqui em Half-Life. Então, também tem filmes, Portal, Portal 2. A galera fez filmes. Então, é uma coisa espetacular. A história do jogo, realmente, é algo assim surreal. Eu vou colocar aqui... Deixa eu calibrar aqui o controle. Tem que deixar na superfície plan... É... Tá mexendo aí, ó. Tá mexendo a mira. Tem que esperar... Ah, pronto. Quando para de mexer, significa que tá calibrado. Agora... Vamos lá... Eu acho que foi bem aqui, ó. Então, ó. No vídeo passado, a gente tava ainda tentando chegar na White Forest, que é a última base da resistência humana. E aí, chegamos aqui na base e entregamos os planos... Caramba, tem que mexer na sensibilidade lá. Entregamos os planos pro pai da Alex, que é este senhor aí, e pro Dr. Klein. E no meio de todo o processo, a base foi invadida por Hunters, que são aqueles Tripods... Combines. E por soldados da resistência também. Então, a gente teve que defender a base aqui também. E aí, o doutor... Esqueci o nome dele. Ele tá dizendo que aqueles Tripods gigantes estão vindo. Tá aqui, ó. O desenho do Tripod. Eles não vão conseguir lançar o foguete até que todos os Striders sejam destruídos. E ele tá dizendo que a defesa da White Forest depende desse dispositivo que ele criou. E ele vai colocar nas minhas mãos pra defender. É uma bomba que gruda. De seu ponto de vista, você apenas pita o dispositivo no pulo do Striders. E aí, põe-a. Tenho que jogar isso aqui na cabeça dos Striders e explodir. Bem, seu manipulador de energia de zero ponto de vista de energia... Ele tá falando da arma de gravidade que eu vou precisar. E a lógica é essa aqui, ó. Eu uso a arma de gravidade... Pra colar a bomba na cabeça dos Tripods. Daí eu atiro na bomba pra bomba explodir. Olha, essa aqui é uma coisa legal no jogo. É uma mecânica nova. Ele tá dizendo que ele vai colocar teletransportadores como esse pelo campo. Pra eu ter acesso a essas bombas aí, ó. Eles pegaram um Tripod, ó. Aí eu tenho que jogar... Aí muda e atira, ó. Aí você vai. Ah! Não é muito difícil nessa linha, né? É um pouco difícil quando ele está movendo e atirando em você, claro. Agora, vamos continuar a uma tarefa mais desafiante. Ele vai... Afastar... o Tripod. Vê como é legal? Até a trajetória obliqua. Faz parte da física do jogo aqui. Aqui eu tenho que calcular, ó. Tira. Troca. Ixi, passou. Um pouco mais desafiante nessa linha, não é? Calma que eu vou conseguir. Magnífico, não é? Eu vou estar aqui quando você está pronto para entrar. Mais um, mais um. Caramba. É difícil. Agora você imagina que na luta, no campo lá, eles vão estar se movimentando e atirando em mim. Vamos lá. Ae. Obrigado, Vortgan. Vamos para a luta. Então, essa aqui é a grande sacada do jogo, a novidade que traz uma mudança significativa de gameplay. Muito legal isso aqui, foi muito bem bolado. Ele está dizendo que eu vou ter supply desses transportadores por todos os lugares lá do campo. Então, eu não vou ficar sem bala, né? Sem bomba. Eu posso apenas te desculpar por essa desculpação no Black Mesa. Você sabe o que eu quero dizer. Envolvendo uma certa caçada de microondas. Ele disse assim, se você conseguir salvar a gente disso, talvez eu perdoe você pelos eventos que aconteceram no Black Mesa. Você sabe o que eu quero dizer. Você tem a ver com aquele microondas e aquela caçarola. Olha o carro ali, ó. Então, agora vai ter onda. Vai... Olha aí, ó. Fez algumas alterações no carro ali. Colocou um suporte para eu carregar a bomba no carro. Ele mexeu no display do carro para mostrar a posição dos Combines, dos Striders. E colocou um radar na minha roupa para eu achar o carro caso eu fique longe dele. Que é o mapa, ó. A gente tá aqui, ó. Na base. Aí... Aqui vai tá a galera se preparando para a invasão dos Combines. Ele quer que eu vá para lá. Tá bom. Tá bom. Aqui agora é o seguinte, eu vou ter que defender a base da invasão de Striders e Combines e... Desculpa. Olha, eles espalharam esses teletransportadores aqui de dentro da base para todo o campo aqui. Então eu vou ter a minha disposição... Olha aqui, ó. Todo o aparato para enfrentar os caras, ó. O que que tem aí na base? É um foguete que vai ser lançado que vai atacar o coração dos Combines. Então... É de extrema importância. Olha, outra base aqui, ó. Cadê? Outra base aqui, ó. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Olha aqui. Supplies, ó. Eu tenho que ir lá para o sol, meu. O sol meu é a... Catavento. É um sol meu é a serraria. É um sol meu. É um sol meu. É serraria. Não é catavento, né? Ah, entendi. Tá dizendo que se eles se aproximarem do silo lá, da base de lançamento, eles podem destruir tudo. Do foguete, a base. E ele tá dizendo que os Striders viajam com packs de Hunters. Ó. Tá ali, ó. Olha lá vem ele, lá, ó. Ah, muita calma nessa hora. Olha o Hunter lá. Ah. Ah, ferrou. Primeiro eu tenho que derrubar esse Hunter aí. Não. Certo. Agora ficou um Hunter derrubado. Ah, droga. Outro, outro Strider, quer ver? Viu como é legal? É muito satisfatório quando você consegue acertar isso aí. Tem macho? Olha lá atrás, olha. Ai! Oh meu Deus! Tem que derrubar o Ramp primeiro. Ele atrapalha de atirar, entendeu? Então tem que derrubar primeiro. Calma. Então viu, você está em desvantagem absoluta. Caramba, destruiu tudo aqui, cara. Onde é que eu vou achar agora? Opa, lá atrás. Lá pela caixa d'água, mas eu vou precisar de... Bomba primeiro, né? Então você está em muita desvantagem em relação aos Striders, mas eles dão um jeito, um único jeito de você conseguir derrotar os bichos. Ah, é muito inteligente desse jeito. E aí eu tenho que tomar cuidado com os Hunters. Lá vem, lá vem, lá vem Exo, ó. Caramba. Caramba! Paciência, tem que derrubar os Hunters primeiro. Cadê ele? Caralho! Cadê ele? Agora! Cadê o carro? Caramba! Cadê o carro? Por Deus! Ah! Está aqui! Dá para olhar aqui no mapa! Alerta! Tem um Strider chegando perto da base! Hahahaha! Muito medo, cara! Vem outro ali, olha! Pegar vida! E suprimento! Então vê que o grande problema são os Hunters, porque eles... São Hades que... Me impedem de atirar! Vamos apelar aí! Uma! 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 Caraca! Caraca! Para que de tempo! Caraca! Ainda mais eu errando! Longe! Toma! Quase! Calma! Não comemora ainda, cara! Que negócio está... Clicado aqui, ó! Ó, até escutaram? Então, tem outro Stride em algum lugar! Ahem! 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 Caraca! Caraca! Que coisa erra! Ahem! 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 droga! Pelo menos salvou aqui perto Eu tenho bazuca Caraca, eles apertei o botão errado Eu tenho bazuca, cara Dá pra atirar nos Hunters Não dá pra matar Sai, sai Licença, cara Não dá pra matar os Striders Porque precisa de 6 tiros E eu só carrego 3 Cadê a bazuca? Ixi, a bazuca tá numa posição que eu não posso Não dá pra acessar pelo controle Toma Ah, bora Agora... vou precisar... Recarregar Arco Não dá pra acessar pelo controle Onde dá pra acessar pelo controle A cavalo Vida! Preciso de vida! Agora vamos! Vou tentar matar os Hunters rápido, porque esse aqui está longe! E esse aqui vem enfurecido, as jantas estão longe! Caraca! Caraca! Destruiu tudo! Cadê o carro? Rápido! 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 Cadê o carro? Sem vida vai ser complicado! Vamos! 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 Bacana que os caras ficam jogando bazuca, tiros de bazuca. O cara com o peixão bem aqui. Que graça. Parece que esse foi o último. Mais vida. Espere um minuto. Seja pronto, todos. Nós descobrimos os caixões que carregam mais Striders. Nós temos um minuto antes de eles acertarem. Então, se acertar. Isso vai ficar maluco antes de terminar. É a última base da resistência. Então, é normal. Olha ali. É normal que eles estejam... Onde? Duas? Três? Eu vou tentar pegar... Eles lá no comecinho. Agora vai ter Strider de todos os lados. Três? There's one at the sawmill! They're coming from everywhere! Try to spot the fly! Let's go! Let's go! These things are the hunters! These guys are the same! Let's go! And now? More striders! If it doesn't have to drop it! The combat will be here, there's no way! Let's go, people! We're not done yet! Another striders, we're just flying through the sawmill! One more at the crane! The combat will be here, there's no way! There's a wing there! Caraca! That rocket will be better! Ah! 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 What is that? Ah! And there's no commotion! What a bum savior! No, no, no... 犀... Ameer... No. Oh! Oh... That's powerful! The answer isuminous! Ah, caramba, ia ser lindo se funcionasse. Ah, caramba, ia ser lindo se funcionasse. Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba, ia ser lindo se funcionasse. Ah, caramba, saiu. Ah, caramba, saiu. Rápido, 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 rápido! Vão! Pega! Que graça! Caraca! Morreram todos! Boa trabalho, todos! Atenção! Atenção! Os Striders foram derrotados! Todos os personagens voltaram à base imediatamente! Repete, todos os personagens voltaram à base imediatamente! Atenção! 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 F***! Atenção! 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 Sério? Atenção! 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 foguete para lançar agora é a parte que a gente vai lançar o foguete para destruir lá o núcleo dos combines está dizendo que a gente conseguiu ela conseguiu um helicóptero novo que está preparado para sair para a gente ir atrás do borealhos voltamos por fim que trabalho que você teve lá fora de que com aqueles dispositivos que eu criei os striders praticamente se destrói tá bom é o trabalho que deu olha tá vamos lá lançar o foguete eu que devo apertar o botão de é aqui é tá beleza vamos lá 28 segundos 27 26 está ali ó tensão total eita subiu subiu respira respira eu sei que é cedo para celebrar tem que chegar numa certa altitude para transmitir o sinal vai funcionar certo tem que funcionar o portão vai ser able to switch on the xenium resonator lá tá aqui ó quando o foguete tiver ao alcance do portal lá deve dar para destruir ó está dizendo que ele não vai poder ir porque a gente precisa ficar olhando para a trajetória do foguete foguete pronto você também Dr Magnusson Dr Magnusson tá aqui na série vamos te encontrar com você em um momento em um momento covardia espera um pouquinho mais eu penso daquele aviso do nosso amigo Mútu está falando de geme não se engane Aquele navio lá nunca foi usado Ele está falando, Borealis, você tem que destruir, não importa o custo Já estou indo, Alex Gordon, obrigado por tudo que você fez pela Alex Por todos nós Eu não poderia ser mais orgulhoso de você como se fosse meu próprio filho Ele quer que destrua todo o custo Naquela analogia lá com os Vingadores 2 Ele é o Capitão América, sei lá, que queria que destruísse o computador a todo custo E o Dr. Kleiner É como se fosse o Homem de Ferro Olha lá, destruiu, olha lá O portal foi neutralizado Conseguimos, Gordon Acho que os Combines não estão felizes agora, né? E nós temos muito que celebrar Eu queria que você não fosse ainda tão cedo Tudo bem, pai A gente vai encontrar a Judith e trazê-la de volta Dog? Ei, por onde? Que droga Que maluco Não vai pra muito longe Olha isso, caramba Então aquilo lá na cidadela era um portal Pro núcleo dos Combines Acho que é isso Tá aí o helicóptero que a gente vai A gente tem que se manter em contato o tempo todo Não se preocupe A gente vai ficar bem Queria que isso não fosse até você Se esses perigos não chegassem até você, Alex Você me deixa tão orgulhoso Olha, tá aqui o helicóptero que a gente vai atrás do Borealis Você tem certeza que tem tudo o que precisa? Eu acho que sim Dr. Kleiner nos deu as coordenadas do Borealis A gente vai manter a frequência do rádio aberto no helicóptero Caso a Judith tente contatar a gente Olha aí o helicóptero Eita, olha, aquele bug Os advisos São os chefões Os cérebros Eita, olha Sai daqui Ouça, Gordon Destrua aquele navio A qualquer custo Cuidado, pai Ai, ah Opa, pai Opa, pai Opa, pai Deus amarelo Let's go dele Olha, outro Oh, meu Deus Eu amo você, meu amor Eu amo você, meu amor Feche os olhos Feche os olhos Eu amo você, pai Não, não Não, meu Deus Não Não Gordon Por isso que o dog saiu naquela hora Por isso que ele saiu correndo Por favor, pai Por favor, pai Por favor, pai Estou até emocionado. O que a Valve fez com a galera que acompanhou a série desde o início. Esse é o fim da história. A história termina num momento crucial do jogo. E desde 2007, 13 anos atrás, a gente não sabe o que aconteceu com o Borealis. A gente não sabe se o helicóptero, se ela vai realmente, se eles vão achar o navio, se eles vão achar a Judith. A gente não sabe nem se o Dr. Eli morreu, porque não parece que ele morreu. Não dá pra ter certeza. Eu acho que sim. Mas não dá pra ter certeza absoluta. Então a gente não sabe nada. Terminou num ponto crucial da história. E essa história precisa de uma conclusão. Por isso que tem muita gente que enche o saco da Valve. Que perturba os caras lá, dizendo assim, Cadê Half-Life 3? Ou o episódio 3? A gente não sabe como é que vai ser. Desde 2007, a galera perturba o Gabe Neal. Chefão da Valve. Pra que ele solte a continuação do jogo. Realmente, como eu falei, a história é muito boa. Tem um roteiro muito legal, muito bem feito. Mas essa mancada dele de deixar a história inacabada num ponto crucial. É muito errado. Mas enfim, a gente tá em 2020. Hoje é 30 de maio de 2020. Esse vídeo deve ir pro ar. Hoje é sábado. No domingo, que é o próximo dia. E até hoje a gente não tem notícia nenhuma. De uma continuação desse episódio 2 aí. Infelizmente, pra raiva de muitos fãs que acompanharam a série até aqui. Mas enfim, tá aqui completo. Half-Life episódio 2. Detonado completo em 4 partes. E no próximo vídeo. O nosso próximo detonado deve ser de baioneta. Que eu já comecei. Tem uma playlist aqui no canal. Onde eu já trago a primeira parte do detonado de baioneta. E eu vou adicionando todo dia uma parte nova até chegar no final. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.